Uma coisa que a gente especula é realmente a data de lançamento. E por essa informação, eu imagino que a ideia deles é lançar até no máximo até maio de 2025. Março, março, ano de 2025. Não, aqui tá maio. É março? É, é. Maio é mais seguro jogar pro meio do ano. Mas o que mais? O GTA 5 lançou em setembro. Que é uma data muito boa pro mercado. Tem empresa que muda. E provavelmente eu acho que a intenção da Rockstar é lançar por esse fim de ano. Então assim, se a gente levar isso em consideração, o que eles querem fazer, não é que eles vão conseguir, porque a gente sabe que eles jogam só adiados. Eles querem lançar até o final de 2024, eu imagino. Ali entre setembro e novembro de 2024. Eu acho que não... É, pois é. Eu quero acreditar. Seria maravilhoso, mas... Não, eu também quero acreditar. Mas, ó, uma coisa legal, Dave e galera, pra gente especular aqui com base no que aconteceu com Red Dead Redemption 2. Modus operandi da Rockstar. Primeiro foi um trailer do Red Dead Redemption 2. Teaser cinematográfico. Não gameplay. Um minutinho. E que teve vazamento também, viu? Teve vazamento. No gameplay do Red Dead. Teve. Aí soltaram o trailer. Um minutinho só pra gente ter uma ideia ali do jogo com a cinemática. Depois de alguns meses, soltaram o gameplay 1. Trailer de gameplay 1. Que a gente já ficou quatro minutos ali com uma com uma narração já ali, né? Nesse jogo você vai ter essas opções. É, teve uma opção maior das mecânicas. Isso, exatamente. Aí você já ficou... Nossa, meu Deus. Algum tempo depois, creio eu, que uns dois, três meses depois, trailer de gameplay 2. Aí expandiram o que mostraram no primeiro trailer. Então mostraram o cavalo, o que que você faz na... Mas foi... Exato. Então, se a gente entender essa linha do tempo, vamos lá. Começo de dezembro, vamos ter trailer de GTA 6. Oficial. Certo? Um minuto. Um minuto e pouquinho. Um minuto e pouquinho. Cinemática só. Acho que ainda não vai ter gameplay. Cinemática. É, acho que não vai ter gameplay não. A gente tem uma ideia do mundo ali, pá, né? Pode... Tempo real, certamente vai ser em tempo real. Mas, né? Hum. Então, a primeira etapa foi cumprida. Tá, da profecia Rockstar. Da profecia Rockstar. Vai. Do modus operandi. Entendi. Depois de quanto tempo... Que cara, besta. Ele ri das próprias palavras aqui. Não, é que é tonto, véi. Vai. Vai. Tá falando do jeito engraçado. Vai. Em quanto tempo depois desse primeiro trailer, vocês acham que vai ter o trailer de gameplay 1? Gameplay. Cara, ó. Ô, Mikael, eu posso fazer uma outra colocação? Por favor. Tá bom? Eu vou te responder. Eu acho que pode seguir essa linha aí, já respondendo a sua pergunta. Profecia. Tá? Mas vamos lá. Ô, Takeshi. Aliás, o primeiro trailer do GTA V sai quando, Takeshi? Consegue ver pra gente aí? É 2010? 11? Foi 2011. Foi uns dois... 2011, certo? Foi esse de um minuto que ele falou. São minutos quebradinhos. Desde quando foi anunciado, eu tô chutando pra 2026. Todo mundo achou ruim. É... Porque eu me baseio justamente nas profecias da Rockstar. Então, se a gente for levar em consideração, claro, era uma outra época e tal. E também a Rockstar leva aí, ó. Tá aí, ó. Trailer do GTA V. A galera tá vendo aí. Tá aqui, deixa aí, ó. É... Então, esse trailer sai em 2011. O jogo é lançado em 2013. Isso. Certo? Se a gente tem, hoje, o primeiro trailer, o primeiro trailer que vai sair agora, no início de dezembro, sei lá, dia 7 de dezembro, aí a gente vai ter a gameplay 1, 2, 3, seja lá quantas forem. Agora, por que que eu não acho que vai acontecer o que tá dentro desse balanço? Justamente levando em consideração o que a Rockstar sempre faz com o GTA. O que que ela fez agora com o GTA V? Então, o trailer sai em 2011, o jogo é lançado em 2013. É um bom... E a gente já tinha... Uma boa referência aí. Exato. E a gente já tinha ali anúncios feitos também. Então, agora, a gente vai ter em dezembro de 2023... Primeiro desse. O primeiro desse aí, ó. Pro GTA VI. Exatamente. Pro GTA VI. Perfeito. Por isso que eu automaticamente jogo lá pra 2026. É um pouco a mais? É. Por que que eu jogo pra 2026? Porque dentro de tudo isso, cara, as empresas trabalham expectativas. É. As empresas... E outra, a Rockstar, cara, olha, é tão loucura ser fanboy e eu sou mesmo assumidamente da Rockstar, eu nem nego. Porque eu acredito realmente que essa empresa, ela facilmente adiaria tranquilamente mais uns meses pra deixar o jogo redondo. Claro. Entende? Então, por isso que eu digo que isso daí, de sair, que 2024, não é isso que tá pra ir? É. Por isso que eu não acredito que saia pra 2024. Cara, seguindo mesmo a linha de rodilho. 2026 tá muito longe, né, mano? É. Mas pior que é, uma expectativa boa. Eu acho que o raciocínio do Cross é perfeito. Só que eu só tenho um ponto aí. A diferença de geração. A gente tem... A diferença de geração do GTA V para o antecessor dele é muito grande. Então, é outra tecnologia. tecnologia agora pra geração do PlayStation 4 e o PlayStation 3 que saiu o GTA 3, o GTA 5, por exemplo, para a geração atual, eu acho que em relação à tecnologia, eu acho que a gente tem uma ligeira encurtada aí. Porque se sair, por exemplo, lançou 2011, o primeiro trailer, esse teaser de um minuto e pouquinho. E aí, o GTA saiu em 2013. Teve dois anos ainda de polimento e tudo mais. Eu acho que do jeito que tá agora, em dez anos de desenvolvimento, acredito que, se eles lançarem um trailer agora, o lançamento oficial do The Gameplay deve ser aí um ano, um ano no máximo. Porque assim, do GTA 4 para o GTA 5 foi, até então, era o maior tempo de um GTA para o outro desenvolvimento. Pois é. E foram cinco anos. Pro padrão de hoje é pouco. É normal. Não, cinco anos é bastante para a indústria geral. É, é. Mas foram cinco anos. Pouco não, é. Normal. A gente tá falando de dez, né? O dobro do tempo que foi o GTA 4 e o GTA 5. Então, eu acho que talvez por isso... A gente não sabe se, na hora que lança o GTA 5, começa a produzir o GTA 6. Então, assim, não necessariamente estão desenvolvendo há dez anos. Isso é um outro rumor que tá se falando, que ele começou a ser desenvolvido em 2014. Então, não demorou muito, foi o ano seguinte. São oito anos. É, oito, nove anos. Então, bastante tempo, realmente. Ficou uma galera cuidando do online, né? Não cuidando muito bem, vou falar a verdade. Porque até hoje tem os meus problemas que tinha dez anos atrás, mudou de geração mesmo para o problema igual. Mas... Maldita nuvem, né? Maldita nuvem. Ó, agradecer o Cauê Andrade. Eu vou procurar aqui o Taquette. Eu vou... O quê? Só para a gente ter essa referência temporal aí, que a gente está trocando ideia, é... Eu acho que Red Dead Redemption 2, quando que o primeiro... O jogo saiu em outubro de 2018. Isso. Quando que o primeiro trailer foi divulgado? A gente tem isso aí, Taquette? Tem, tem. Manda ele lá. Pega aí. Isso aí, pô. Isso é legal. Quando que o primeiro trailer foi divulgado? O Christian Bonfim mandou 10 reais foi no mesmo dia do anúncio do Nintendo Switch. Foi em 2017. 2016? Ah, é. Porque 2017 foi o lançamento do Nintendo Switch. Então foi em 2016. Foi no mesmo dia. Loucura. Tem o mês aí, Taquette? Cara, obrigado. Ó, aí... Ô, perfeito. A gente tem agora a linha temporal montada com esses raciocínios que nós fizemos aqui. Sim. Dois anos. Exatamente. Eu acredito que vai ser um ano e pouquinho, dois anos, estourando dois anos. É. Ou seja, Red Dead Redemption 2, trailer primeiro, anunciado... Mas, Mika, eu acho o seguinte, eu acho que tem a questão da geração ainda. A gente, pra geração passada, pra essa geração que saíram esses jogos, são saltos tecnológicos muito distantes, é muito diferente. Eu acho que do jeito que a gente tá agora, acredito que esse tempo seja um pouco mais encurtado. Não, eu também, eu também. É que, assim, a gente tá só pegando esses parâmetros pra ter uma base bem vaga, né? Assim, bem... Eu quero e acho que vai ser menor do que dois anos. Sim. Então, se a gente falou lá em Red Dead Redemption 2, outubro de 2016, primeiro trailer. Lançamento do jogo, outubro de 2018, dois anos. E nesse intervalo, trailers de gameplay. Isso. Eu acho que não teremos GTA 6, dava só em dezembro de 2025. Eu quero acreditar. Certo? Seriam dois anos. É. Certo? GTA 5 foi esse irracional. GTA... Red Dead Redemption 2 foi esse irracional. GTA 6, eu quero que seja menor. Mas uma coisa que o Dava falou, essa projeção de lucro, isso aí é baseado em venda de Eliak, tipo assim, acesso antecipado, venda antecipada? É, não sei. Não falo. Porque uma coisa, se vocês repararem, esses teasers, esses trailers, não tem data. Tipo assim, esses de um minuto e pouquinho, tanto do Red Dead Redemption quanto do GTA, não tem data. Tipo assim, acaba, é tipo um tema e acabou. Agora, quando sai o trailer de gameplay, tem data? Uhum. E quando sai esse primeiro trailer aí de um minuto e pouco, o produto já entra em pré-venda. Uhum. Então, essa pré-venda, ela entra nessa projeção? Entra, pode ser que já se paga. Entra, entra. É, pode ser que já se pague. Exatamente. Pois é. Então, se entrar em pré-venda em um dia, em 24 horas, já paga o jogo. Entendeu? Ó, o Flávio Ferreira mandou 5 dólares, Matheus Rodrigues virou membro pelo décimo primeiro mês. Trailer do GTA 6 no Flow Games Award. Porra, quem me dera. e não vai para o espaço. Obrigado.